Sentindo a brisa bater Porque todos os sinos irão repitar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desbestar E todos os sinos irão encontrar O mesmo Padre Eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Pra não haver bate-boca Pra não haver bate-boca Pra não haver bate-boca É tudo salão Valeu gente, obrigado! Sábado é que acende a paixão animal Não é clareira nem fogueira assim Não é clareira nem nunca terá É luz brilha, é a soma normal Eu escutei com a cigana Não é clareira nem nunca terá Não é clareira nem nunca terá Existe sempre essa labura Uma paixão de perigo mortal Mas eu venci essa derrubada Agora sim já não engano E pra matar essa lembrança Eu fiz um samba no final Cantando eu mando a tristeza e morar Cantando eu mando a tristeza e morar Cantando eu mando a tristeza e morar Vem Lá nos jovem, como o pé, se ouve Lá no fundo do sol, que eu sei Lá nos castigos, que eu sei Com esse canto maior que o recorre É possível até a sua filha Lá nos castigos, que eu sei Vida longa, festim. Um abraço. Um abraço para todos que adoram festim e fazem esse festival querido por aqui. Até a próxima.